ACA. A Assembleia do Povo Unido Partido Democrático da Guiné-Bissau garantiu esta quarta-feira-feira, 28.08, que não há nada que possa impedir a recepção do seu líder, Nuno Gomes Nabião, prevista sexta-feira, 30.08, no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira. A posição do partido foi tornada pública pelo secretário nacional, Agostinho da Costa, em conferência de imprensa realizada, em Bissau, em reação às recentes declarações do secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo Monteiro, segundo as quais, não será admitida a recepção do líder de APU-PDG pelos militantes tal como aconteceu na vinda de Brahma Camará, coordenador de Meirem, G15. Agostinho assegurou que os militantes do seu partido vão sair às ruas para receber Nuno Gomes Nabião. Já cumprimos com as formalidades exigidas pela lei, portanto não há nada que possa nos impedir, garantiu. Secretário Nacional de APU-PDG disse, no entanto, esperar que as forças de segurança desempenhem suas funções garantir a segurança de todos os militantes e demais pessoas que vão estar na recepção de Nuno Gomes Nabião.